Olá, seja bem-vindo ao Conquiste Resultados. E como havia prometido para vocês, estou trazendo as filmagens com a Xiaomi YI, ok? Vocês vão ver uma sequência, primeiro em 2K a 30 quadros, depois a 1080p a 60 quadros, depois a 1080p a 30 quadros, todas as imagens sem tratamento e áudio original, ok? Então aproveita aí, vamos lá! Bem, essa aqui já é uma filmagem 2K a 30 quadros, é para se ter noção também aqui com uma iluminação com sol, um pouco mais do áudio da câmera e pegando também algumas pessoas para poder ter noção da forma como capta o movimento de pessoas, a cutis, a pele de cada pessoa e assim por diante. Então aqui, 2K a 30 quadros por segundo. Bom, nessa tomada nós estamos a 1080p a 60 quadros. Mais uma vez, o sol está aqui lateralmente, aqui à esquerda. Vamos dar um giro aqui, pegar novamente para a gente poder ter noção da qualidade da imagem da Xiaomi YI. Bom, nessa última tomada aqui, estamos a 1080p a 30 frames por segundo. 34 por segundo. Vamos um pouco mais rápido, para que vocês possam ter noção. mais uma vez aí, o enquadramento da tomada da Xiaomi YI. Ok? Na sequência nós vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa em mais movimento. Então, novamente, a tomada em 2K a 30 quadros, aqui para a gente poder pegar um pouco do movimento, né? No caso aqui de carro em movimento, pessoas em movimento. E eu estou em uma situação bem adversa aqui, que é o sol bem de frente, né? Para a lente. Eu vou tirar um pouco fora para não pegar muito. Mas aí estamos com 2K a 30 quadros. Ok? Voltando para o centro. 1080p a 60 quadros por segundo. E 80p a 30 quadros por segundo. E 80p a 30 quadros por segundo. E 80p a 30 quadros por segundo. E 80p a 60p 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 a 60 E aqui agora nós temos a tomada a 1080p a 60 quadros por segundo, ok? Mais uma vez é para a gente ver a qualidade do áudio e também o comportamento da lente no caso da variação aqui de luz, né? Nós temos alguns pontos mais escuros, embora a área central aqui desse shopping está bem iluminada. Bom, 1080p a 30 quadros por segundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o teste da Xiaomi YI. E se você tem alguma dúvida com relação a essa câmera, comente aqui abaixo do vídeo, tá ok? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!